Não está fácil abastecer o veículo em Uberlândia. Os poucos postos que ainda tem combustível estão com filas imensas. É preciso ter muita paciência. Quanto tempo está na fila? Umas três horas. E ainda tem esperança? Ah, é firme e forte aqui, né? Pra quem depende do combustível pra trabalhar, ficar na fila esperando passa a ser questão de sobrevivência. Mas o tempo parado para o abastecimento já causa prejuízos. Tem que estar na fila aqui, perdendo tempo, perdendo dinheiro, né? Pra ver se abastece, né? E não é só o trabalhador do transporte que começou a sentir a queda no faturamento. Como as pessoas estão evitando sair de casa, o movimento nos estacionamentos diminuiu. Este que fica aberto 24 horas e fica localizado no centro da cidade, à noite ele está assim, vazio. E durante o dia, o movimento está cerca de dois terços menor. De dia abaixou muito, agora de noite era acostumado a ter um movimento bom, mas o movimento caiu muito, viu? Caiu muito por causa dessa gasolina, não sei, caiu muito o movimento. O pessoal não tem como comprar combustível, não está nem saindo de casa? Eu acho que é por isso aí, porque hoje até eu vim trabalhar, o meu carro está na reserva. Não sei nem como é que eu vou voltar amanhã pra casa. Apesar do fechamento dos postos e da falta de combustíveis, que está gerando um desconforto para motoristas e motociclistas, grande parte da comunidade acha que vai valer a pena passar esse sufoco. Com certeza, né? Porque vai ganhar, né? E aí todo mundo vai ganhar, né? Se baixar, toma que eles ganham, eu consigo. Seca.